Sua mulher, com sua filha na cama, fazendo agia, você der um grito, você vai preso. Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, borracha, na mesa operando o nosso diretor, Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão bacana. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que dia que esse episódio vai passar. Não sei em que horário estarão nos vendo, mas eu estou muito feliz, estou tentando até falar mais, sabe, companheiro Ressiocínio Lógico, e efusivo do nosso convidado. Não é tão fácil acompanhá-lo, mas tentaremos fazer com satisfação. Balde, um vez você mandou bem, eu acho que você vai mandar. Valeu, obrigado, cara. Eu estou com um cara que, de verdade, tem mudado as propriedades de tudo que existe. Da propriedade, da cultura, da família, do investimento. Cara, esse cara é incrível, de verdade. Eu tirei fã. Três oitão. Minha honra, minha honra. Nossa, nossa honra. Meu verdadeiro. E hoje a gente está aqui com o Renato também, o chará dele, veio de Goiás. Meu primo está aqui para dar suporte para a gente. Quatro irmãos hoje aqui. Episódio especial, quatro irmãos. Não é fácil encantuar o rapaz, né? Tem que cercar ele bem cercado mesmo. Todo mundo está querendo pegar ele já. A gente gostou de pegar, deixa. São dois bobo e dois com QI gigante. É, porque eu sei que meu primo tem um QI gigante e sei que o Renatão também aqui, o três oitão, tem um QI extraordinário. É. A maioria das coisas que eu digo não é de ter uma quantidade grande de inteligência, né? A maioria das coisas que eu digo são bem simples, né? A questão é que a maioria das coisas que eu falo, que estão resultando, inclusive, em um monte de ação criminal, são coisas que nossos avós diziam, né? Ou não? Nossos avós e bisavós não diziam que não era para buscar mulher no brega, não é isso? As coisas que eu digo hoje em dia é que todo mundo achava normal há 100 anos atrás, não é isso? Que certo é o certo, errado é errado, não é isso? Ensinamentos bíblicos que você fala hoje são contestados, mano. É complicado, né? Também não vai desse jeito. Que uma criança vale mais do que um cachorro, não é isso? Pô, para mim sempre foi e nunca vai deixar de ser. Não, inclusive, eu não falei que os animais não valiam nada. Os animais são muito valiosos, né? Eu disse que os animais não valiam mais do que almas humanas, não é isso? Não era nem para mim, era para Deus, não é isso? Aí o cara disse que eu fiz, como é o nome de apologia, eu mostrei. E disse que os animais não valiam nada, não é? Eu achei complicado. É um live pra caramba com isso aí também. É, viu tudo, né? É. O negócio é que a galera não quer resolver a situação, ela quer problematizar a situação, entendeu? E quando vem alguém que fala, pô, o que pensa com coragem, esse cara hoje, eles querem bater nesse cara. Ninguém pode ter coragem, ninguém pode falar a verdade aqui mais, mano. Você entende? Se você mostrar a luz... As características masculinas, elas estão sendo pesadamente desestimuladas e criminalizadas, né? A sociedade, ela precisa que exista menos homem. Quando você aumenta a renda dos homens, isso é amplamente demonstrado, inclusive com experiência de renda mínima. Quando você aumenta a renda dos homens, aumenta a fecundidade. Quando você aumenta a renda proporcional das mulheres, sem aumentar dos homens, reduz a fecundidade, né? Eles precisam reduzir o poder, reduzir a sua sensação de ser homem, eles precisam reduzir a sua renda para que a gente tenha cada vez menos filhos e tenha famílias menores, a gente seja mais frágil e o Estado seja maior e mais poderoso, né? Que é o principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições. O problema não é só eles aumentarem os tributos, não. É eles aumentarem as regulações absurdas e aumentarem poderes sobre nossa vida pessoal, né? Cara, quando você faz isso, você domina de uma certa forma, que o cara não tem nem condição financeira, mas muito menos ideológica de se manifestar. Você percebe? Você domina a mente da pessoa. O que mais sobra para essa... Cara, nem a crença, talvez, seria a fé. O episódio que eu fiz lá com a Carol Dias, eu achei extraordinário. Que inclusive ela falou, eu não fiz faculdade, não sei o quê e tal, mas ela falou, ela conversou comigo, totalmente aberta, educada e tal. E os argumentos dela eram todos os argumentos de uma pessoa, do senso comum. Era como se você estivesse conversando com a opinião da maioria das pessoas no Brasil, que acha que a mulher precisa de proteção. É isso, é o que a gente estava conversando. A mulher controla a fecundidade. Se alguém te pegar uma camisinha sua no lixo, você é pai, você tem que sustentar e tal. A mulher escolhe se vai ficar fértil, se fica fértil, se vai ter nidação. Se vai ter nidação, se vai continuar... E se parir, ainda se pode dar para a doação, né? Isso não é poder. Isso não é poder da mulher. Se uma irmã sua chega lá e diz que o filho dela, o marido dela está botando um filho para mamar, você vai chamar a polícia? Se ela procurasse o André ali e dissesse, André, meu marido está botando meu filho para mamar, o André ia procurar a polícia, eu ia cortar o cara, mesmo inocente. Você tem que cortar o cara. Pois é. Aí você diz, não com o poder da mulher, a mulher não tem um poder absurdo. A questão é que a mulher tem que ser protegida por quem? Pelo governo ou pela família? Se ela não tiver filho, não tiver contato com o pai, que a mulher, a mãe agora... Inclusive o pessoal quer acabar com a lei de ação parental, não é isso? Inclusive a da Maris, que quer acabar com essa lei. Mas facilita ainda mais, a mãe afastar ainda mais, reduzir ainda mais o poder parental, o contato dos pais com os filhos. Se eles tiverem filho pequeno, mas em qualquer reunião da escola, a maioria com 10 anos já é separado, não é isso? Isso, sim. As famílias têm uma média duração de 5 anos hoje. Não, mas... Para Jesus não existe divórcio. No Brasil agora, o cara do BBB chegou em casa e já tinha transitado e julgado. O cara estava separado judicialmente, sem ser citado, não é isso? Não aconteceu isso? Ele pediu para depois assinar os contratos com a Globo depois de separar, você viu isso aí? Não, mas o cara nem sabe, ele nem foi citado. Tipo assim, a separação antigamente era um processo de anos. O cara inclusive vê se a pessoa tinha condição mental, se quem foi que deu causa. Nunca existia uma sociedade, nunca existia uma sociedade por mais de três gerações sem que existisse, como é que chama? Divórcio sem causa. A pessoa que deu causa ao divórcio e não for punida passa a valer a pena ser adulta, porra. Imagina a sociedade, você chega em sua casa agora, sua filha de 14, 15 anos e sua mulher estão andando para o jardineiro, você der um grito, vagabunda, você vai preso, o bandido é você, não é isso? A adulta é crime? Não. Ela não tem o direito, não é dela andar quem ela quiser? Sim. Sua filha de 14 anos ela não pode levar por dia também? 14 anos nesse país não pode dar se quiser? Não, 14 anos não, porque... É 14 anos completos. É 14 anos completos, já pode abrir as pernas, não é isso? Na lei brasileira. É verdade. Sua mulher com sua filha na cama fazendo agia, você der um grito, você vai preso. Essa é uma lei de um lugar onde vale a pena ser honesto ou vagabundo?